Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos aqui começando mais um programa, um bate-papo aqui, eu e o Edmilson Magrão, do Inteligência Acima da Mídia, com o nosso grande camarada Ivan Seixas. Esse programa, vamos fazer 60, 70 minutos, está sendo transmitido ao mesmo tempo do canal Inteligência Acima da Mídia. E a gente pede a todos e todas que nos ajudem a trazer mais pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, jovens, para esses dois canais, para os canais de esquerda. Mas hoje o foco aqui é o canal TV Resistência Contemporânea e o canal do Magrão Inteligência Acima da Mídia. Então a gente vai bater um papo sobre Morre Cabo Anselmo, o delator da ditadura, está certo? Nós vamos começar dando boa noite para esses dois camaradas e depois a gente vai ler um pequeno poema para quem já está aqui nos ouvindo e depois vai assistir. Boa noite, grande companheiro Edmilson Magrão, obrigado por estar aqui no canal, e o canal também Inteligência da Mídia está transmitindo ao mesmo tempo. Boa noite. Boa noite, Gilberto. É uma pequena satisfação para o público que está vendo, né, Gilberto? A gente estava remando barquinhos para direções diferentes com essa morte do Cabo Anselmo. Tanto eu quanto você somos professores de história e o Cabo Anselmo é essa figura, essa figura que a gente conhece alguma coisa, mas a gente não conhece metade do que o Ivan Seixas conhece. Estou dizendo isso porque daí eu estava tentando organizar algo no meu canal para as 8, você estava organizando por fora para as 21, juntamos tudo e vamos fazer um programa só com o Ivan Seixas, que é esse camarada que nos dá a cada live que ele participa, aulas magnas sobre a ditadura militar e sobre o movimento de resistência, que ele foi um dos importantes personagens. Então, cara, o Ivan, sábado, Gilberto, sábado eu vou tomar uma cerveja com esse camarada lá em Foz do Iguaçu, ele que me aguarde. Maravilha, cara. Maravilha, maravilha. Ele vem aglomerar aqui comigo. O Ratinho disse que não precisa usar mais máscara, então liberou geral, está tudo certo. Aqui não, velho, aqui não, aqui é máscara, luva, alquinho, está pensando o quê? Bom, boa noite, pessoal, boa noite, meus comandantes Edmilson Magrão e Gilberto Martins e a todas as pessoas que nos assistem e que vão entrar ainda nesse programa especial que a gente está fazendo para marcar a morte desse crápula que foi morto, morreu anteontem, ou ontem, sei lá. E a ideia da gente é fazer um programa que não é uma palestra, porque eu não gosto desse tipo de coisa, acho que a gente tem que fazer uma conversa aqui. E aí, o que vocês tiverem, tanto vocês dois quanto quem está nos assistindo, que tiver de pergunta, não entra naquela de achar que é besteira o que está perguntando, que não é, entendeu? Todas as perguntas têm que ser respondidas. E provavelmente a gente vai ter que aguentar uns bolsominicos e encher o saco aqui, mas tudo bem, né? Eu descobri, viu, Magrão, um jeito ótimo de espantar bolsominio. Os caras ficam enchendo o saco aí, no penúltimo programa que eu participei do Resistência Contemporânea, eu peguei e falei assim, aliás, cara, você já parou para pensar que você, quando você fica escrevendo Lula, Ladrão, não sei o quê, você, na realidade, você está prestigiando o canal, porque quanto mais comentários, melhor, você está dando prestígio. Continua assim, cara, manda ver. O cara parou na hora. Bom, vamos lá. Beleza. Vamos dar uma boa noite bem rápido aqui para a galera. Marina Castro, hoje eu fui notificada. Edna Lima, morreu, foi? O inferno deve estar em festa. Ana Giselle Garcia Alaniz, boa noite. Renan Dalesteiro, foi muito tarde, desqualificado, tinha que sofrer mais. Edna Lima, quem for gado que tire a máscara, inteligência acima da mídia, opa, Madeirada de volta, Madeirix de volta, Marina Castro, Maria de Jesus, Carlos Borromeu, que bom você estar aqui, cara. Adriana Cópio, fazia tempo que eu não via, chanceler Madeirada, Lena White, Wilde, Paulo Roberto Carneiro das Minas Gerais, meu irmão de Valbi Arruda, e a gente vai ler rapidamente um poema que eu acho que tem tudo a ver com esse cara. Em 2006, em homenagem à morte de Pinochet, o grandíssimo Mário Benedetti, que morreu em 2009, escreveu um poema que segue em tradução livre encontrada na rede. A morte de um canalha por Mário Benedetti. Vamos festejá-lo, venham todos, os inocentes, os lesados, os que gritam à noite, os que sonham de dia, os que sofrem no corpo, os que alojam fantasmas, os que pisam descalços, os que blasfêmiam e ardem, os pobres congelados, os que amam alguém, os que nunca se esquecem. Vamos festejá-lo, vamos todos, o crápula morreu, acabou-se a alma negra, o ladrão, o suíno, acabou-se para sempre. Ipiúra, que venham todos, vamos festejá-lo e não dizer, a morte sempre apaga tudo e tudo purifica qualquer dia a morte. Qualquer dia. A morte não apaga nada, ficam sempre as cicatrizes. Ipiúra, morreu o cretino, vamos festejá-lo e não chorar por vício. Que chorem seus iguais e que engulam suas lágrimas. Acabou-se o monstro, Próssia, acabou-se para sempre. Vamos festejá-lo e não ficarmos tíbios a não acreditar que este é um morto qualquer. Vamos festejá-lo e não ficarmos frouxos e não esquecer que este é um morto de merda. Então está aí, grandes companheiros, um pequeno poema do nosso grande companheiro Mário Benedetti, para a gente começar. E a gente passa a palavra, né, Edmilson? Para o Ivan Seixas. Eu mais tarde... Oi, Ivan. Só um minutinho, Ivan. Só um protesto, Gilberto. Eu quero discordar do camarada que disse que o inferno deve estar em festa. Cabo Anselmo, com a devida vênia ao capeta, Cabo Anselmo é cidadão de bem. Cidadão de bem não vai para o inferno, cidadão de bem vai para o céu. Nós vamos para o inferno, porque nós somos esse povo do mal, esse povo comunista que come criancinha. Então eu não quero uma companhia péssima, de péssima índole como Cabo Anselmo, no meu lugarzinho, no inferno. Então ele foi para o céu do cidadão de bem, é lá o lugar dele. Muito bom, muito bom, muito bom. O que eu ia falar é o seguinte, o Mário Benedetti, depois eu queria até, se fosse possível, quando falar da Soledad, que é uma companheira que ele assassinou, o Benedetti também fez uma poesia para Soledad, que é belíssimo. O Mário Benedetti é um dos poetas mais maravilhosos da América Latina. Pouca gente conhece, porque todo mundo só conhece a poesia mal, e provavelmente a poesia brasileira, e alguma coisa europeia. Mas aqui na América Latina a gente tem poetas maravilhosos, a começar pelo Mário Benedetti, que é uma figura espetacular. Mas vamos lá. Bom, assim, primeiro vamos situar o cabo Anselmo, ele não era cabo, ele era um marinheiro de primeira categoria, que não é cabo, é um marinheiro, e o nome dele era José Anselmo dos Santos. E ele entrou na marinha, como bom nordestino, que não tinha alternativa de emprego, ele entrou na marinha, filho de mãe solteira, lá do Sergipe, e ele vai para o Rio de Janeiro, e lá ele entra para a marinha. E na marinha tinha uma associação de marinheiros, cabos e tal, e fuzileiros navais, que foi uma associação extremamente importante para a história do Brasil, que é o participante dos episódios que acabam chegando no golpe de 64. E o Anselmo, ele é colocado como presidente da associação, porque tinha um grupo dirigente que eram os que tinham ideologia, que tinham política, que eram os irmãos Duarte, o Avelino Capitani, o Marco Antônio Silva Lima, José Raimundo da Costa, e vários outros, que eram pessoas atuantes na política, e principalmente nas reivindicações militares. Porque antes de 64, havia um grande movimento de reivindicação pelos direitos dos soldados, cabos e sargentos das três forças armadas, e também da polícia, menos, mas tinha. E na marinha, tem uma herança, até os dias de hoje, que vem do começo do século, com a revolta da Chibata, do João Cândido Filizbino, que é o chamado o Almirante Negro, porque ele lidera uma revolta contra o chicoteamento, a chibata, que faziam para os marinheiros, dentro dos navios, eles eram colocados no tronco e espancados. E eles fizeram uma revolta, que foi uma revolta extremamente importante, fazendo o aprisionamento dos comandantes que mandavam espancar, que serviam comida estragada, com bicho, era um negócio monstruoso. E eles fazem essa revolta e conseguem um mínimo de direito. Ou o João Cândido nunca foi anistiado, nunca foi perdoado. A marinha tem como questão de honra não perdoar, porque ele desobedeceu a hierarquia. vejam vocês que merda que é isso, né? O cara é perseguido porque exige direito, exige o mínimo de tratamento digno. Então, dentro da marinha tinha isso. E essa associação, ela vai sendo formada e tal, e o Anselmo é eleito presidente, porque ele era um cara que tinha bom trânsito com a oficialidade, ele trabalhava na biblioteca da base naval de Van Denkock, e ele lá, ele podia passar, todo mundo ia lá pegar livro e tal, os marinheiros liam nessa época, né? E ele passava informação e conversava com os superiores e tal. Mas ele tinha um problema seríssimo, que era a vaidade, né? E ele, nessa vaidade, ele, quando falava, fazia os discursos, o pessoal escrevia para ele, inclusive, dizendo, você lê o discurso, não sai disso. E ele se entusiasmava com a própria voz e falava besteira. Então, o pessoal tinha que o tempo inteiro estar cuidando para ele não falar bobagem. Tanto que no comício das reformas, de 13 de março, não deixam ele falar, mandam ele para fora, o Marco Antônio Silva Lima é que usa a palavra e fala o que era estipulado pela direção da, que era colegiada e tal, e vai para, ele vai para o Sergipe, se não me engano, e aí ele, quem fala é o Marco Antônio. Aí, em seguida, há o golpe, todos vão para dentro das embaixadas, ele e outros vão para dentro da Embaixada do México, na Embaixada do México ele é destacado para ir falar com um sargento, quer dizer, assim, você vê como ele não era a figura grandiosa que pintavam na época. se há uma liderança ninguém ia deixar o cara sair. E aí ele, já tem um aqui, 53022347, morre o herói anônimo, Sergipe Antônio. Daqui a pouco a gente trata deles. Um pouco de um projeto talinista. Não perca seu tempo não, cara. Não, mas eu acho sensacional, o cara para para encher o saco no site dos outros para escrever besteira. Qual é a tragédia estalinista ou anormal? Não tem nada a ver, mas vamos lá. Então, o Anselmo, ele simplesmente ele é destacado para ir falar com um sargento e é preso. E aí ele fica preso, sai da Embaixada, é preso, e aí ele fica preso na delegacia do Rio, lá, uma delegacia afastada. que na época a ditadura não era a ditadura que se transformou depois. Ela era muito cruel, mas ela era mais solta, não tinha centralidade. E o pessoal da esquerda consegue a fuga dele, ele sai dali, vai para São Paulo, de São Paulo vai para o Uruguai, e do Uruguai ele vai parar em Cuba. e lá ele fica durante vários anos, até que em 1970 ele vai para, volta para o Brasil. E ao voltar para o Brasil, foi quando eu acabei conhecendo ele, conheci o Anselmo, e ele era um militante. Então, assim, o Lamarca, que morou na minha casa, quando foi para o Rio, ele pediu para a minha organização cuidar dele. Então, a gente dava dinheiro, dava condições de sobrevivência para ele, e ele tinha uma tarefa, que era uma casa lá em Osasco, que era um terreno, que ele construiu a casa para ser um aparelho da organização. Só que, em seguida, quando ele é preso e ele muda de lado, essa casa sumiu, essa casa foi parar na mão de alguém, ou dele, ou da equipe do Fleury, mas roubaram essa casa aí. Eu contei essa história de 1964 porque uma parte da esquerda, principalmente o pessoal do PCB, inventou que o Anselmo era agente naquela época, não era. O Anselmo, ele muda depois de 71. Por quê? Porque, naquela época, ele tinha o discurso agitativo, o discurso esquerdista que não batia com o discurso moderado do PCB. Por isso, eles diziam que tudo era provocador, tudo era não sei o quê. Quando o cara vira infiltrado e é detectado, passa a dizer, não, ele sempre foi. Isso é conversa fiada. Em abril de 71, eu fui capturado, em maio, pelo DOECOD, em maio, fui para o DOPS, e no DOPS, em dia 30 de maio, eu estava preso na última cela antes de chegar nas celas de isolamento, que eram as celas que quem estava sendo torturado, quem ia ser morto, ficava nessas celas. e tinha uma porta que abria para essas celinhas que ficavam lá. E nós vimos uma pessoa ser arrastada com uma jaqueta de jeans na cabeça, sendo carregada, e ele é levado lá para dentro das celinhas. Aí um carcereiro, que era um cara que falava muito com a gente, que era muito solidário a gente, se condoía, veio e falou para a gente, vocês viram quem caiu preso? A gente falou, não, foi o cabo Anselmo. A gente falou, será? Oi, sim, tal, não sei o que. Aí ele foi embora, e nós começamos a chamar, Anselmo, é você? Anselmo, você está aí? E tal, até que ele respondeu, sim, sou eu, mas está tudo bem agora, o pior já passou. e depois, de manhãzinha, tiraram ele e a gente não viu mais, então, teoricamente, ele tinha sido morto. Eu conheci o Anselmo antes da prisão, por isso que eu sei que era ele, até pela voz, porque eu fiz a segurança de vários companheiros nossos que foram levar dinheiro, informes, para ele, nesse apoio que a minha organização dava a pedido do Lamaca. E eu não ficava muito próximo, mas eu ficava próximo, razoavelmente, para ouvir a voz, para ver a cara dele, eu ficava ali, tomando conta, armado, para qualquer eventualidade se chegasse o inimigo. E aí, assim, até no depoimento dele, ele fala, o Roque, o filho dele, o Roque era o nome de guerra do meu pai. E aí, quando ele é preso lá e que a gente vê, a gente fala com ele, eu ouço a voz, eu reconheço que era o Cabo Anselmo e tal, mas tudo bem, a gente não viu a cara dele, que ele saiu com o capuz. E ele sai. Alguns dias depois, cai o Edgar Aquino Duarte, um fuzileiro naval que dava apoio para ele, que morava na casa do Edgar, o Anselmo, e o Cretino entregou esse companheiro. E esse companheiro ficou lá. Algum tempo depois, não sei muito bem porquê, mas os caras me tiravam da cela comum, botavam na cela individual, até que uma dessas coisas, eles me levaram para lá e eu fiquei junto com o Edgar Aquino, que usava o nome de Ivan Marques Lemos. E aí, eu conversei com o Edgar e ele me contou, o Anselmo foi preso. Aí eu falei, sim, a gente viu ele aqui. E mataram ele, porque ele sumiu. A gente falou, a gente não viu mais ele mesmo e tal, não sei o que. E aí nós mandamos para fora da cadeia, nós mandamos informes de que o Cabo Anselmo tinha sido preso, tinha sido torturado, que tinha morrido. A gente não tinha mais visto, provavelmente morreu. e ficou isso. E ficou isso. Algum tempo depois, a gente descobriu que o lado de fora, ele estava trabalhando como agente infiltrado. Que o pessoal da ELN detectou isso, porque eles foram, cobriu um ponto com um companheiro da VPR, que era o Zé Raimundo da Costa, que era o comandante Moisés, e eles disseram, olha, a gente recebeu um informe que o Anselmo foi preso e teria morrido, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, não, eu estive com ele hoje de manhã, ele é um companheiro, exijo que vocês tratem dele e tal, não sei o que. E eles ficaram achando muito estranho, o cara foi preso, sumiu e de repente aparece vivo. E aí foram, cobriu um ponto, encontrar com ele, e quando terminou, o cara fez muita pergunta e tal, na hora que terminou, o cara sai para um lado e eles saem para o outro e encontram uma transversal com um Opala, com os caras, e o próprio delegado Sérgio Fleury. E há um princípio de quase combate, eles correm atrás do Fleury para matar, inclusive, e o Fleury foge, rindo, e aí vai embora. Então, assim, de novo a gente tem uma questão que é o Anselmo, o Fleury e tal. Em seguida, eles vão cobrir um segundo ponto com o Anselmo e há um cerco, há um cerco, que quando eu fiz aquela live sobre o Codinome Clemente, o filme, tem uma cena no filme que é dito isso, que o Clemente tem um tiroteio e ele atira com a Luger dele e corta o nariz do Fleury. Foi nesse ponto com o Cabo Anselmo. Aí eles chegaram à conclusão de que não tinha outra coisa, que o cara tinha mudado de lado mesmo e tal. E dão o informe para todas as organizações dizendo que o cara era infiltrado e que quem encontrasse tinha ordens de justiçá-lo porque ele era um perigo para as pessoas. Aí, em seguida, um companheiro da Helene que não estava sabendo porque estava no Nordeste vai para lá para para o Nordeste e não fica sabendo. e o cara quando volta sem saber de nada vai para um encontro com o Anselmo e cai preso, que era o Paulo Itarro Celestino da Silva. Então, eles fazem uma... assim, tem a certeza de que o Anselmo era a polícia, aquela coisa toda e tal. E aí, o Anselmo sumiu. Por quê? Porque o Anselmo, quando ele foi preso, ele simplesmente mudou de nome e mudou de estado. Ele estava em São Paulo com o nome de guerra de Jonathan, foi quando eu o conheci, e depois ele passou a ser Daniel que foi lá para Pernambuco. Então, ninguém sabe, vida em clandestinidade tem esses problemas, né? E aí, lá em Pernambuco, ele começou a atrair pessoas para voltarem para o Brasil para serem mortas. É isso que é a história. Uma dessas pessoas é a Soledad Barret Viedma, que era uma companheira paraguaia que eles mataram junto com os outros cinco companheiros lá no episódio chamado Na Granja São Bento. O Anselmo, ele vai para o... em novembro de 71, ele vai, depois que já tinha mudado, ele vai como agente infiltrado lá para o Chile. E ele tem um relatório dele chamado Relatório de Paquera, que eu encontrei no arquivo do DOPS em São Paulo, em que ele dá todo o serviço, quem que está lá, como é que é, etc. e tal. E num trecho que eu queria ler para vocês, é uma coisa muito deprimente, sabe? É assustador. Como é que alguém... É assustador, cara. Eu li isso daí, eu fiquei espantado com a capacidade desse vagabundo de assassinar as pessoas. Uma coisa medonha. Não, aqui dá para ver claramente que ele sabia que as pessoas iam ser mortas. Era essa a tarefa dele. Lourdes, que é o nome que a Soledad usava, é loura e guia, esguia, olhos azuis, aproximadamente 1,80m. Escreve poesias revolucionárias que nunca publicou. É extremamente sensível. Estou muito ligado afetivamente a ela. Mas, no entanto, prezo o que estou reconquistando. Ele traiu. Prezo o que estou reconquistando. Caso seja possível, vírgula, caso seja possível desejar que sua solução final fosse expulsão do Brasil, ou pelo menos não fosse a extrema. Ou seja, a extrema é assassinar. Essa que é a história. Então, ele sabia o que estava fazendo. Ele trazia as pessoas para a ditadura assassinar. E ele fez isso. Ele trouxe várias pessoas e tal. E, no final das contas, ele monta uma grande emboscada lá em Recife, de uma cidade do lado, essa cidade de Paulista, que tinha uma chácara, que lá eles chamam de Granja, e era Granja São Bento. E lá eles montam um cenário, como se fosse um tiroteio, em que morrem cinco companheiros, que, na realidade, não morreram lá. Foram capturados dentro da cidade do Recife, de Olinda também, e foram torturados até a morte e foram mortos oficialmente atidos. A Soledad e a Pauline Reichstuhl, que tinham uma boutique que elas vendiam coisas para se sustentar, elas foram capturadas dentro dessa boutique e elas foram espancadas, batiam com a cabeça delas nas prateleiras, no chão, e elas praticamente morreram ali dessa forma horrorosa, com o Anselmo assistindo a tudo. Com um detalhe muito cruel, a Soledad estava grávida dele e ele, não se importando com isso, entrega a companheira para ser assassinada. Como tinha entregue um outro companheiro, essa daí, essa mulher linda, inteligentíssima, corajosa, que é a Soledad Barret Viedma. A Soledad era a neta do Rafael Viedma, Barret Viedma também, que foi fundador do Partido Comunista do Paraguai. e uma família de militantes, uma família de pessoas perseguidas. A Soledad, quando estava em Montevidéu, ela não estava atuando, ela estava só exilada, lá por causa da perseguição à família dela, ela foi sequestrada por um grupo de neonazistas que fizeram com uma faca na coxa dela a cruçoástica. Então, assim, ela era uma pessoa engajada na luta. Ela teve uma filha com um companheiro brasileiro lá em Cuba, que a menina ficou lá, hoje é uma mulher formada, que é Nhai Sandi, que é o nome dessa companheira, filha da Soledad. E aí, esse companheiro era o José Raimundo, José Maria Ferreira de Araújo. E eles, é esse aí mesmo, está vendo? Brutal atentado nazi contra o Natholm. É a Soledad, essa daí. E os caras fizeram um círculo lá nessa granja São Bento e ela foi entre os seis estava, esse é o Rafael Barret. E a Soledad foi assassinada. Depois desse episódio, do assassinato coletivo que ele propiciou, o Anselmo sumiu. e ele simplesmente ficou escondido com um nome falso, que é o nome que ele agora, que morreu, ele foi enterrado com esse nome. Aí, isso é o José Maria Ferreira de Araújo, o Aribóia, da VPR. O Anselmo, ele usava o nome que foi enterrado agora com esse nome lá em Jundiaí. E o nome era Alexandre da Silva Montenegro, que era o nome falso que ele usava, e ele passou a vida com esse nome se escondendo da esquerda, porque ele tinha medo, porque era para ter medo mesmo, porque tinha muita gente independente de organização que tinha familiares que ele assassinou. Esses são os seis companheiros que foram assassinados lá na granja em São Bento lá em Paulista. Bom, eu encontrei com o Anselmo numa outra ocasião quando teve um programa na TV Globo chamado Linha Direta, porque ele estava pleiteando a anistia, e na comissão de anistia ia ser analisado, e aí a Globo fez um programa muito bom, muito competente, diga-se passagem, sobre o caso do Anselmo, para as pessoas decidirem, aquelas coisas de ser telefona e tal, e aí era para mostrar isso, e teve a votação, o público dizia que não era para ele ser anistiado, e depois isso teve um debate via internet que eu participei junto com o advogado dele, e quando eu cheguei na Globo para participar, a Globo não sabendo de nada me diz assim, senhor senta aqui, eu falei, com esses caras eu não sento, são meus inimigos, eu não sento com o meu inimigo, não tenho o que fazer junto com eles, aí me colocaram lá na sala onde aconteceu o debate, eu fiquei acompanhando, e foi um negócio tão incrível, gente, que vocês não fazem ideia, foi uma coisa que me mexeu demais, os caras passando na televisão o que ele fez, as monstruosidades que ele fez, e eu olho para eles, para ver a reação, tinha uma reconstituição teatral da cena, e estava lá na ante-sala, estava o Carlinhos Metralha, que é o torturador da equipe do Fleury, que anda junto com ele o tempo inteiro até a morte, e o próprio Carvalho Anselmo, e os dois conversando, era um negócio fantástico, eu vi isso, um olhar para o outro assim, nossa, está muito bem feito, foi assim mesmo, nossa, quer dizer, era isso daí, e eu, quando terminou o debate, que a gente sai da sala, eles estão ali fora, e estava ali também um amigo meu, Marcelo Godói, que escreveu o livro Casa da Vovó, que é um repórter do Estadão, que é uma figura ótima, e ele foi lá me acompanhar, e ele conversou com eles, e viu, os caras dizendo, ah, ele é o fininho, não é o Anselmo, não sei o que, mas estou ouvindo você na televisão, estou ouvindo aqui, eu sei que é você e tal, e quando eu saio, o Metralha meio que me ameaça, eu queria falar com você, você tem problema? Eu falei, nós não tivemos medo de vocês na tortura, não vamos ter medo agora, acho que o Anselmo devia participar também, aí ele falou, é, o Anselmo tem que participar, ou seja, confirma que era o Anselmo que estava ali, só que o Anselmo estava com a cara descaracterizada por causa de uma cirurgia plástica, ele estava com uma prótese aqui em cima do nariz, que ficava, parece um bico de papagaio, queixo muito comprido, aqui nas maçãs do rosto também tinha o enchimento, e ele estava bem careca, ele sempre foi o cara com umas entradas grandes, e aí a gente teve uma conversa ali muito tensa, obviamente, e depois fomos embora e tal, nunca mais os vi. Agora, o Anselmo sempre apareceu, sempre apareceu, em momentos cruciais da vida política brasileira para se apresentar como uma ameaça, como nós sendo uma ameaça e ele o salvador e tal, foram todas as coisas que aconteceram, o livro dele, o livro sobre ele, a entrevista, a entrevista no Roda Viva e tal, então assim, foi uma figura que era um quadro da repressão, só que era uma pessoa muito despreparada, ele era só um traidor, um verme, que não tinha qualidade como ser humano nenhuma, aquela vaidade que eu falei no começo, provavelmente que foi o que moveu, eu vou me salvar e dane-se os outros, bom, é isso, em rápidas palavras, mas nem tão rápidas assim, essa é a figura execrável do José Anselmo dos Santos. muito bom, muito bom mesmo, nós estamos aqui, eu e o meu grande amigo, companheiro Edmilson Magrão, que a gente vai tomar uma cerveja juntos logo, logo, recebendo o nosso grande companheiro, grande camarada, o cara maravilhoso, eu acabei de ouvir a Silvana ali, que é o... Ela falou, vamos tomar cerveja com ele logo, logo, sábado. Ah, é vocês aí, vai demorar um pouquinho aí, infelizmente, eu e o Givaldo. Então, estamos aqui recebendo Ivan Seixas numa live transmitida aqui, na TV Restrecer Contemporânea e no Inteligência Acima da Mídia, Morre Cabancel, o delator da ditadura. A gente tem, pede para vocês escreverem as perguntas, a gente já anotou aqui perguntas do Ararim Peneto, está aqui, está aqui no chat privado, tem três questões, eu elaborei algumas e eu vou passar a palavra agora para o nosso grande companheiro Edmilson Magrão do Inteligência Acima da Mídia. Por favor, gente, se inscreva no canal, depois, quando terminar essa live, pegue o link de um vídeo do Magrão, um vídeo daqui da TVRC, manda para amigos, amigas, vamos ampliar o número de pessoas nesses dois canais, é muito importante para o nosso trabalho e para o debate político no Brasil, no ano que a gente precisa tanto, ver se as eleições da extrema-direita. Edmilson Magrão, com você, grande companheiro. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, Gilberto, se me permite, só um comentário, eu vou passar a provocação para o Ivan rapidinho, um comentário para o Ararim Peneto, ele faz uma pergunta ali sobre por que estamos falando desse assassino, qual a importância dele para as nossas vidas. Eu vou responder como historiador, Ararim, se me permite, o Ivan depois dá a opinião gloriosa dele, claro, a gente quer ouvir o que o Ivan tem a dizer, mas como historiador, a gente não pode se furtar de conhecer os capítulos da nossa história e os detalhes, porque os detalhes desse caso fazem toda a diferença para a compreensão do todo. O Cabo Anselmo tem uma importância significativa, que a gente precisa entender, a partir do entendimento de quem foi o Cabo Anselmo, a gente começa a perceber também as participações e a importância dos Cabos Anselmos, que graçam até hoje na vida pública da esquerda, no debate da esquerda, está lotado de Cabo Anselmo e a gente tem, infelizmente, acreditado em muitos deles, né? Então, acho que é mais ou menos por aí o assunto. Ivan, já passo para você a provocação direta ao ponto. não deu vontade? Não teve oportunidade? E é uma pergunta aqui, né? Aqui do Frederico, que eu já estava na minha agenda para te fazer, o Frederico quis fazer, vou repetir aqui. Cara, com um histórico desse, com um lastro desse de crueldade, com todo esse conhecimento, depois da ditadura, antes ou durante, né? Durante, não teve oportunidade de passar esse cara no fogo, não? Como é que foi para vocês? da linha de frente, cara, que faziam todas as ações necessárias da guerrilha conviver com o vagabundo dessa espécie, já nos anos 80, já quando todo mundo já estava mais ou menos... Enfim, por que que esse cara não morreu? Efetivamente? Bom, eu vou primeiro responder ao Ararip Neto, né? Por que que nós estamos falando sobre ele? É isso que o Magrão falou. A esquerda brasileira não percebe que o outro lado, como diz a Silvana, o outro lado joga também. Então, não adianta ficar achando que só a gente que joga, porque eles também jogam. E uma das formas que eles têm de jogar é infiltrar a gente no nosso meio. quem é engajado em partidos, em entidades, etc. e tal, se incomoda de vez em quando quando tem uma pessoa que desagrega, desagrega muito. Uma pessoa que causa problemas, como, por exemplo, causa prejuízo, e aí todo mundo fica se juntando para fazer grana, porque o cara perdeu não sei o quê, porque imprimiu um panfleto errado, porque perdeu ao tempo, e não percebe que isso não é uma bobeira, não é uma burrada, não é uma cagada. Isso é uma ação de um infiltrado. Como o Magrão disse, tem muitos, muitos cabos anselmos por aí, hoje, atuando no nosso meio. E eu falo porque, assim, aqui em Foz do Iguaçu a gente conseguia reunir 300 pessoas. Quando a gente detectou um grupo que atuava dessa forma, a gente botou 15 mil pessoas na rua em questão de dois, três meses, porque a gente isolou esses caras que viviam desagregando, viviam fazendo propostas. Você pega os caras que fazem as propostas mais radicais possíveis, desconfia, porque essas propostas são propostas inconsequentes que vão destruir a organização, que vão levar a uma repressão brutal, que as pessoas vão ficar com medo de voltar para a rua. Então, essas pessoas existem, elas estão no nosso dia a dia. E a esquerda, que é muito crédula, não observa essas coisas, não se preocupa. Então, por exemplo, o cara que toma a frente e quer fazer a ata, ele quer fazer a relação de presença, ninguém quer fazer esse troço, é uma tarefa de merda que ninguém gosta de fazer. E o cara sempre se prontifica, assim, desconfie, desconfie. É uma reunião que você vai, todo mundo bota o celular numa caixinha na outra sala para não ser ouvido, porque é ouvido, os serviços de informação usam o celular como um transmissor, então você deixa na outra sala. Ele esquece de deixar, quer dizer, umas coisas que você vê que é muita coincidência para ser coincidência. Eu, como vivi em clandestinidade, eu, como tenho essa formação guerrilheira, eu desconfio. Antes de mais nada, eu desconfio. Não existe, não existe em hipótese alguma coincidência. Não existe coincidência. Coincidência é uma coisa que talvez aconteça uma vez, mas repetiu, não é coincidência. Chama-se reincidência. Então, a gente tem que estar atento para isso. Por isso é que nós estamos falando dessas pessoas, a hora livre. Só para você ter uma ideia, um companheiro lá da Bahia me mandou uma vez uma mensagem no WhatsApp, falou assim, Ivan, você que conhece Infiltrado, como é que eles agem? Aí eu falei isso que eu acabei de falar e ele falou assim, porra, então você conhece o cara daqui? Eu falei, não sei nem quem você está falando. E eu falei, e não é o único, sempre atua em dupla ou três pessoas. Ele falou, porra, então você conhece, porque ele atua junto com, pelo menos, uma moça que também é infiltrada aqui, que é essa provocação e tal. Então, assim, eu não sou adivinhão, não sou bidu, mas fato de prestar atenção, você vê coisas que não dá para você dizer que é coincidência, é muito atrapalhado, o cara é muito atrapalhado, não existe isso. Então, por isso é muito importante a gente entender que junto ao Lula, por exemplo, deve ter gente que está lá prestando serviço e a gente tem que estar atento. Você tem a sua entidade, não precisa ser um partido político de esquerda, clandestino, não, você tem uma entidade que tem um fim importante, uma entidade de direitos humanos, uma entidade social, com atuação social e de repente tem uma pessoa que sempre tem uma proposta fantástica, super radical ou uma pessoa que arruma uma encrenca e desagrega o grupo. Pode ter, pode ter certeza que provavelmente vai ser um desses aí, né? Então, assim, é por isso que a gente fala. Agora, respondendo, o Magrão, a gente não fez porque não deu para fazer, tá? Quando a gente estava atuante até 74, 75, que ainda tinha ação armada, todo mundo pergunta, mas por que que o Fleury nunca morreu matado? Porque nós não conseguimos pegar, porque nós tentamos justiçar o delegado Sérgio Paranhas Fleury inúmeras vezes, só eu fiz, acho que com cinco levantamentos das casas onde ele provavelmente morava, da churrascaria que ele ia, no local que ele foi visto duas vezes seguido, porque a gente queria fazer isso, o próprio Ustra também, então assim, não houve porque nós não conseguimos, mas a intenção obviamente era essa, a gente não brincava com isso, né? Depois da década de 80, não tinha ninguém com organização para fazer isso, mas, mas, qualquer um companheiro de gente que foi assassinada ou qualquer familiar das pessoas que foram presas e desaparecidas por ação desse verme poderia fazer isso, por isso é que ele vivia escondido, quando ele foi dar aquela entrevista no Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, ah, ele foi lá, ninguém fez nada, tinha um baita aparato de segurança para protegê-lo, então não é assim que não foi feito, não deu para fazer, objetivamente. maravilha, maravilha, estamos aqui, né? Eu, companheiro Edmilson Magrão do Inteligência Acima da Mídia recebendo novamente o Ivan Seixas, que como vocês já conhecem muito bem, lá do Inteligência Acima da Mídia, daqui, de outros canais, é um cara realmente maravilhoso, como a gente sempre fala e fala mesmo. a gente quer muito agradecer a todos e todas que estão aqui tirando esse 60, 70 minutos da tua noite de quinta-feira para ouvir aqui a gente. Muito obrigado mesmo, Cláudio Bento, nosso professor, a Marina Castro, inteligência em cima da mídia, que é o Magrão, está escrevendo no canal dele aqui, Cláudio Bento, falar rapidamente os nomes aqui, a Meg, né? Ivan, esquerdistas que estão defendendo o imperialismo e criticando veemente, veemente o Putin, eu também estou desconfiado muito. É o protecionismo cego dos Estados Unidos. Jeanette Mazola, importantes depoimentos de quem viveu a perseguição e o horror de uma ditadura. Ainda tem gente que não lê, não sabe o que foi e defende os opressores. O irmão Givalve Arruda, Eduardo Cisdelli, olha como é legal essa frase. Caba Anselmo, que a terra lhe seja pesada. A Maria da Paz Ortegal está aqui. Como professora de história, esse debate me interessa muito. É muito bom estar junto com as professoras e professores aqui. A Rosemary, que é uma apoiadora nossa, também é professora que está aqui. A Vera Lúcia, a Vera Teles, a Meg novamente, Isabel Cristina. Muito obrigado, Carla Aparecida, Marina Castro, Arnaldo, filho. Boa noite, camaradas! Acho que essa palavra sensacional. Boa noite, camaradas. Muito obrigado, Valdeniz Araújo. Nós separamos a pergunta da Valdeniz, a gente vai já passar. O Gilberto. Muito obrigado. Só mandar um abraço para o camarada Arnaldo, que é meu companheiro de motociclismo, um cara queridíssimo, um cara fantástico, fenomenal, tem uma cultura geral importantíssima. Uma hora eu quero juntar ele com o Arnaldo, com o Ivan, que vai dar um bate-papo legal. Vai ser muito interessante. Arnaldo, beijo no seu coração, meu querido. Bacana demais. Palavra com você, companheiro. Já que eu conversei aqui com o nosso povo, aí a gente vai passar as perguntas, se vocês concordarem, que estão aqui no chat privado. Então vamos lá. O que é que veio aqui? Porque o chat privado tem só essas três. Eu tenho uma outra preocupação, Ivan, queria que você comentasse, que é do pós-ditadura. Encerrou, fechou-se as cortinas da ditadura, a anistia, que você tem uma fala muito contundente sobre o equívoco de muitos de nós à esquerda sobre a anistia. Mas eu queria que você comentasse sobre os parentes das vítimas deste vagabundo que nós estamos falando hoje aqui. se você teve contato com alguns parentes dessas vítimas e o sentimento deles com relação a esse cara estar vivo, estar impune e sob o guarda-chuva dos militares até hoje, até ontem, no dia da sua morte. Como é que é, para as famílias, como é esse sentimento? Você teve contato? Eu, sim, eu tive contato com quase todos. Antes, eu queria mandar um grande abraço a um grande amigo, camarada maravilhoso, Arno Brista, esse que está ali falando, é um geólogo maravilhoso que nos ajudou muito nas buscas dos desaparecidos aqui no Parque de Foz do Iguaçu, e a gente é amigo já de muito tempo. O Arno é uma figura que eu respeito e gosto muito, uma figura e é muito bom ver ele aqui com a gente. Um grande abraço, mestre. Eu tive, por causa dessa minha busca aos desaparecidos, que eu, desde que eu saí da cadeia, eu me dediquei a fazer a busca aos desaparecidos, que eu tive desaparecido. O Givaldo, inclusive, escreve um negócio ali um pouco acima, que eu... Isso aí, esse cara, Ivan Seix, ficou privado de liberdade, acho que oito anos, foram seis anos, para que nós possamos gritar vai tomar no cu o Bolsonaro. É isso aí, Givaldo. Adorei, adorei, Givaldo. Falou, tirou da minha boca, maravilhoso. Mas eu, assim... Já que vocês fizeram esse pequeníssimo interregno aí, deixa eu falar aqui com o Felipe Valtric. Obrigado, viu, companheiro? Parabéns, companheiros, muito importante conhecer os detalhes da história. Obrigado pelo superchat, Felipe Valtric. Chanceler Badeirada está aqui, a gente vai já passar as questões, tá? Vamos lá, Ivan, desculpa. depois que eu saí da cadeia, depois dos seis anos que eu passei em cana, eu me dediquei a buscar, procurar os desaparecidos, né? Porque eu fui um desaparecido. Eu convivi com o Edgar aqui no Duarte, que o Anselmo entregou, né? para ser morto e eu convivi com as pessoas que depois desapareceram. Eu poderia ter desaparecido também, porque eu não constava nem sequer da lista de presos. Todo mundo estava escondido ali, porque todo mundo era sequestrado. Mas tinha uma relação de presos e eu não fazia parte. Os carcereiros faziam a chamada, Fulano, Beltrano, não sei o quê. Aí falava, falta o Ivan. Não, ele não conta. Então, assim, era muito desagradável saber que você não contava naquela situação. Mas, depois que eu saí da cadeia, eu me dediquei a procurar os desaparecidos. Eu tive contato com praticamente todas as famílias. E com as famílias dos assassinados pelo Anselmo, pela ação do Anselmo, eu também tive contato com a maior parte. E é uma coisa muito terrível, porque algumas pessoas tiveram seus familiares não só mortos, mas os corpos estão desaparecidos. A minha grande amiga, Amparo Araújo, lá de Recife, o irmão dela foi desaparecido, porque encontrou com o Anselmo. Então, assim, até hoje não encontramos o corpo dele. Então, assim, para mim, é extremamente importante a gente lembrar essas coisas. Não é uma ação individual, foi uma ação premeditada e orquestrada pela repressão. Meg, os cubanos também acreditavam no Anselmo? Não. Os cubanos foram... O Anselmo, quando ele esteve em Cuba, todo mundo fala, ele esteve em Cuba, treinou guerrilha. Não é verdade. Ele até, no começo, teve um tratamento como os outros, mas os cubanos desconfiaram dele e ele ficou, literalmente, preso em casa, porque não podia sair. Ele saiu quando houve a reunião da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que era uma organização continental, e aí quem organizou, os brasileiros que organizaram, disseram, tem o Aloysio Paliano, tem o Paulo Schilling, tem o Marighella e até o Anselmo. Aí foram lá, tiraram o Anselmo da prisão dele, porque ele estava preso, preventivamente. Ele vai para a reunião, aí aparece como um grande líder, revolucionário, e depois volta para a situação de prisão dele, porque ele era um cara que os cubanos desconfiavam mesmo. Então, respondido, acho que respondo a sua questão. Não sei se eu estava respondendo uma coisa, acabei, acho que não respondi tudo, ou respondi. Não. Você não conseguiu terminar, porque na hora que você estava bem no meio, você respondeu a Meg. mas tem outras questões aqui. Vamos lá que eu vou respondendo. É o Frederico, Fred, Ivan, na sua opinião, por que o Anselmo não foi justiçado? Aí já saiu, agora há pouco. Já falei. O Araripo Neto, que é o professor em Araguaí. É verdade que até a mulher dele, que estava grávida, ele ajudou a matar. Afinal de contas, por que nós estamos falando? Ah, são as questões que nós já falamos, né? Nós já falamos aqui, já respondemos. Nós temos uma questão aqui. O Cláudio Bento está perguntando uma coisa que eu absolutamente não sei responder, viu, Cláudio? Que aí eu vou rezar e quando eu rezo, acontece. Para Palocci, igual eu rezei para Anselmo. Porto, eu não sei se o seu apego não tem a mínima ideia do poder da reza. Mas se você acredita, velho, manda ver, porque vai que... Edmilson Bagrão. Vamos lá. Oi, Ivan. Estamos falando desse pilantra aí que você conhece de A, Z, o glorioso, não tão glorioso assim, Cabo Anselmo. E aí o Maderix, o chanceler, fez uma pergunta ali que tem uma relação com a atualidade. A gente tinha lá na ditadura esse papel vergonhoso desse cidadão que nós estamos comentando aqui hoje e a gente está hoje às vésperas de uma eleição com um candidato progressista extremamente popular que é o Lula, o nosso candidato, acredito que nosso candidato, com chances reais de vencer as eleições, dadas as pesquisas que estão aí. o Lula nesse sentido de gente infiltrada, essa turma que, essa campanha que parece que é meio assim, como a gente não conhece os detalhes, a gente não sabe como é feita a segurança do Lula. O Lula corre perigo nesse sentido de poder haver um cara infiltrado e realmente hoje, essa semana saiu uma matéria sobre o medo do Lula de que ele está de sofrer um atentado, não sei se chegaram a ler. E aí, essa história do Cabo Anselmo resgata essa preocupação que não é de agora, inclusive, porque o Lula ele é o grande quebrador de protocolos, né? Ele é o grande quebrador de protocolos por quê? Porque ele é um cara do povo, ele é um cara que gosta do contato, ele não é o cara do tapinha nas costas, do Dória, daquele cara que come o pastel do barco com a pontinha do dedo, assim. O Lula mantém essa pegada, é por isso que ele é o que ele é. Corre risco real, Ivan, na tua avaliação? Olha aí a cara do vagabundo, sem vergonha. Olha, eu não preciso estar lá junto do Lula para saber que algum dos que estão em volta dele provavelmente é um informante que leva e traz informações por motivos óbvios. Não seria um cara desse que iria fazer o atentado, obviamente. Um atentado é uma grande possibilidade de acontecer. Existe essa grande possibilidade de acontecer. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo. E mais, se acontecer, a gente tem que responsabilizar as Forças Armadas do Brasil, porque isso nada acontece sem as Forças Armadas saberem. que o Bolsonaro é um delinquente, é um mercenário e tal, mas ele não é um cara que faz da própria cabeça, ele faz amando de. Então, se houver alguma coisa que interrompa o processo democrático ou que atente contra a vida do Lula, matando ou não matando, a responsabilidade é das Forças Armadas brasileiras, não é nem da Polícia Federal, das Forças Armadas mesmo, porque eles têm o controle absoluto de tudo. E, para nós que tivemos presos, nós sabemos como eles agem. Então, dizer que um bolsonarista doido resolveu atirar, isso não existe. Eles, primeiro que tem uma característica fundamental de todo fascista é que eles são cagões, são covardes. E eles só agem em bandos, porque eles não têm a possibilidade e a cabeça de agir sozinhos. Agora, para isso, eles estão sempre consultando quem manda. E quem manda neles, quem manda na extrema direita brasileira chama-se Forças Armadas brasileiras. eu não estou acusando, eu estou afirmando isso e pode ter certeza que é um fato. Então, nós temos que responsabilizar a vida do Lula passa pelas mãos das Forças Armadas. Se acontecer dele não ser morto, foram eles que o protegeram. Se acontecer dele sofrer um atentado, foram eles que mandaram. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, porque não dá para a gente ser tonto o tempo inteiro. Muito bom. Muito bom. Eu e o nosso grande companheiro e amigo Edmilson Magrão do canal Inteligência Sema da Mídia, estamos aqui no canal TV Resistência Contemporânea, abraçando o nosso companheiro, camarada Ivan Seixas e vocês todos e todas. Olha o Givaldo aqui, o meu irmão. Minha gente, tem alguém aqui que ainda não está inscrito no canal Inteligência da Mídia? Vamos lá. mais um espaço de luta. Obrigado, meu irmão. Agora, olha aqui, outro super stick, Fernando Nando. Muito obrigado, Fernando, camarada, muito obrigado mesmo pelo teu apoio. Gente, nós vamos terminar agora, antes de não passar a palavra para o nosso povo falar, rapidamente aqui, Inteligência em cima da Mídia, o canal que a gente sempre fala que é muito importante para a nossa luta. Chanceler Madeirada, nos comícios vai ter muita bolachada, vai ter muita bolachada, o Cláudio Bento, nosso professor, você já deu o seu like? A Vanessa Nigler, eu li, que é sobre a matéria, sobre a questão da segurança do Lula. Carla Aparecida, obrigado a vocês pela aula que estão dando a nós. Muito obrigado, Carla Aparecida, Muito obrigado mesmo. Obrigado, companheiro Ararip Neto. O que o general do Exército vai fazer? O que o general do Exército vai fazer nos Estados Unidos? É outra matéria que saiu agora, que foi de urgência e tudo mais. Romário Sabino, muito obrigado, a Meg, deixa eu ver quem mais, meu irmão de Valber, muito obrigado, Isabel Cristina, muito obrigado, Vera Lúcia, muito obrigado a todos e todas, e a palavra com o nosso grande companheiro Edmilson Magrão. Vamos lá, Ivan, diretamente, na sua cara, um cruzado de direita, não, um cruzado de esquerda, que a gente só mexe com a esquerda. Quem financiava o Cabo Anselmo depois da ditadura? De onde vinham os proventos dessa criatura? Da aposentadoria da Marinha? Como é que era isso? Não, ele não era aposentado de nada, ele era sustentado pelos órgãos de repressão que sobreviveram. Ele era sustentado pelo CIE e pelo CENIMAR, Centro Nacional de Informações da Marinha, que sustenta vários que eu conheço, sem nome, sobrenome, local que mora. Esses caras são mantidos, sabe os orçamentos secretos que os governos têm? Uma parte é para isso, e eles mantiveram, não só o Anselmo, mas mantiveram vários outros, porque a ação de traição não foi só um caso. Então, por exemplo, o Joaquim Câmara Ferreira foi traído por um cara que se infiltrou, que entregou ele. Então, assim, você tem vários casos. Na minha organização tinha um que escapou por pouco, que a gente ia acertar as pontas com ele, mas a gente caiu antes, não por ação dele. e aí ele acabou, não fez estrago na minha organização, mas fez em outras. Então, assim, as Forças Armadas brasileiras, elas tinham e têm até hoje uma chamada comunidade de informações. O Exército tem o CIE, Centro de Informações do Exército. A Marinha tem o Centro Nacional de Informações da Marinha. A Aeronáutica tem o CISA, Centro de Informação da Aeronáutica. E essas são uma comunidade, cada um tem a sua estrutura e elas funcionam. Cada um tem os seus infiltrados, que é muito importante dizer, até pelo que a gente estava falando no começo, Magrão, é assim, extremamente importante. a gente, na época da ditadura, a gente tinha um confronto, estávamos em guerra, essa que é a verdade. Então, eles tinham que infiltrar, detectar e eliminar. Foi o que eles fizeram, eles foram gradativamente nos abatendo. A esquerda, nessa época, a esquerda tem sempre uma questão ética, de não cometer injustiça, de não ser precipitado, que eu estou falando, esse cara da minha organização, ele não foi justiçado, porque a gente estava checando as informações para confirmar. Então, faltava uma informação que faltava, que o comandante me pediu. Eu vou ter uma informação, se confirmado, não tem dúvida, a gente justiça ele. e em seguida cai o comandante, eu caio e tal, e o cara ficou por aí, foi para a Argentina e fez um estrago desgraçado. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, a atuação do inimigo, das forças armadas, que são inimigas da população, do povo organizado, eu vou repetir a frase, porque é muito importante. as forças armadas são inimigas dos movimentos sociais, são inimigas do povo. Se você ler o meu livro sobre o Golbirido, Couto e Silva, Escola Superior de Guerra, é exatamente sobre isso. Eles decretam que o povo brasileiro é inimigo deles. Então, essa ação que eles têm contra os movimentos populares, MST, MTST, sobre todos os movimentos que a gente tem, houve, houve, bem objetivamente, uma ação de guerra. Oi, Flávio. Diga. O Gilberto está meio apressado aqui, mas eu preciso fazer ainda uma última... Eu quero responder a Meg aqui, que está falando uma coisa muito importante. Tem a Meg aqui, rapidamente. Mas eu queria provocar você assim. Primeira coisa, eu confesso a minha ignorância, a minha pouca... o meu pouco conhecimento sobre essa situação que você acaba de falar, sobre a existência dessas organizações institucionais ainda, bancando esses pilantros. E não é... o que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte, não é essas instituições bancando esses pilantras, é o dinheiro do povo bancando esses pilantras sorrateiramente, na surdina, e o povo sequer sabe. Eu me considero um cara até sabidão, né? Eu sou até meio sabido, como diz a minha mãe, a final, a dona Mirth, meu filho, você é sabido, hein? Você sabe das coisas. E eu não sei nessa porra aí, mano, para onde está nesse leite condensado, cara? Para onde está nesse leite condensado? A provocação é a seguinte, depois você já emenda o molipo aí, que é importante mesmo. Até me embolei aí com o molipo, tão importante que é a história. Será que é possível a gente afirmar que nós, efetivamente, já debatemos isso em live, não acertamos as contas ainda com os nossos militares. A gente continua sob tutela militar desde 1889 e é por isso que esses caras continuam fazendo o que estão fazendo. Nós vamos ter perna um dia, perna que eu digo é fôlego popular, para dar fim nessa patifaria chamada exército, que na minha avaliação, vou falar bem pertinho da câmera, forças armadas só servem para pintar meio fio e roçar a beira de estrada. e olhe lá. E ainda suja o asfalto com a tinta. Não, olha, Magrão, é isso mesmo, não é fora, não. O grande problema, assim, que eu estou falando do meu livro, que eu já mandei para a gráfica as Forças Armadas Brasileiras tutelam a política brasileira desde 1889. As Forças Armadas Brasileiras estão por trás de todos os fatos contra o povo brasileiro desde 1889. Sempre sustentaram os governos da burguesia, os mais repressivos, eles, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, fake news tem esse nome bonito hoje, porque é o nome bonito para mentira. As Forças Armadas Brasileiras funcionam a partir de mentira desde 1889. O golpe de estado que proclamou a república foi baseado numa mentira, não sei se vocês sabem disso, porque eles espalharam que o imperador ia mandar prender o Marechal Deodoro, mandar prender o Benjamin Constant, o Olavo Bilac, sei lá mais quem, lá que eles iam prender, todo mundo. E aí a milicata falou, ah, então vamos fazer não sei o que, e detonaram o golpe e derrubaram o império. A Revolução de 30, eles se juntaram com o Getúlio e quando chegou em 37, eles lançaram uma mentira chamada Plano Coen, que era um plano falso escrito pelo Partido Integralista, que era o comandante da área de informações do Partido Integralista, era o Olímpio Mourão Filho, que é tio desse meleca aí que está aí como vice-presidente, o vice-delinquente, ele escreve uma ficção chamada Plano Coen, que era um plano que judeus e comunistas queriam tomar o poder no Brasil, por isso que tem o nome de Coen, que já era uma cópia de um plano que o czar russo fez contra os mencheviques e os bolcheviques lá na Rússia, né? E eles usam isso, ou seja, sabendo que era mentira, para dar um golpe e impor o golpe da ditadura do Estado Novo. Então, eles criam um fato que absolutamente eles não se acham, viu, Meg? Eles se comportam como, só para você saber, eles têm certeza execção. E eles, com base em fake news, eles tentam derrubar o Getúlio, já como presidente, levam ele ao suicídio, eles tentam derrubar o João Goulart até conseguir, com base em mentiras, eles criaram um instituto, como tem hoje o Instituto Milênio e outras porcarias aí, tinha o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, o IPES, e o IBADE, que eram preparados e funcionavam para produzir mentira, que o presidente ia decretar Estado de Guerra, o presidente não ia fazer nada disso, o presidente era um democrata liberal, e os caras fazem toda a pressão baseada em mentiras, em 64 fizeram em mentira. E quando houve o golpe contra Dilma Rousseff, que eles nunca engoliram, porque a Dilma esteve na mão deles e não entregou, a Dilma não sucumbiu, eles nunca gostaram dela, por isso, eles inventaram, eles é que fizeram as fake news que deu origem ao golpe. Quem foi que fez aquele pronunciamento através do Twitter, dizendo que não podia deixar o Lula ser ministro, que tinha que se fizer vai não sei o que, vamos derrubar, foi o general Eduardo Vilas Boas. Então, não dá para você dizer que foi o Bolsonaro, o Bolsonaro nem existia nessa história. Então, tudo tem esse dedo deles, tá? E eles são sempre por trás dos fatos. Não sei se vocês lembram, lá em São Paulo, prenderam um cara que era um provocador, que descobriram que era o capitão do exército, do CIE. Então, assim, você vê que é uma prática. Então, eles não se acham donos do país, eles se comportam como tal, só que como mercenários, como agentes do imperialismo dos Estados Unidos. Não é uma coisa solta, eles cumprem ordens dos Estados Unidos. O golpe em 64, o golpe em 2016, 17, foi feito pelos Estados Unidos, que guiou essa gente. E eles é que mantêm caras como o Anselmo, que tem que dar uma vida longa e tranquila para ele, como tem os outros que estão aí agindo, que a gente não sabe ainda. Então, isso é uma coisa tradicional deles, né? A MEC está perguntando, é mentira, é tradicional nas famílias de militares, né? O filho que era da farda do pai já leva para o quartel. É mais ou menos isso, viu? Eles são uma monarquia fardada, essa que é a verdade. São pessoas que, os últimos que vieram da classe operária, da classe trabalhadora, foi a geração do capitão Carlos Lamarca, depois nunca mais, depois é só entra para ser oficial se tiver a indicação de um general, em geral o próprio pai, né? Bom, só para falar da, para encerrar, né? Para falar do Molipo. O Molipo foi uma organização que surgiu basicamente em Cuba com o pessoal que vai para lá e começa a discutir os rumos que a ELN, a Ação Libertadora Nacional, estava tomando aqui no Brasil. E eles criticam, não sei o que e tal, e vem para o Brasil já com a disposição de fazer uma dissidência para tentar criar uma outra organização ou outro perfil de organização. Não chegam a acordo com a ELN e a ELN continua e eles criam o movimento de libertação popular, Molipo, tá? O pessoal que estava em Cuba, que eram os 28 da ilha, né? Que eram os 28 companheiros que foram treinar lá em Cuba, inclusive José Dirceu, eles voltam e são sistematicamente abatidos por obra de infiltrados. E o Dirceu, eu sei da história dele todinha e não aceito que façam acusação de que ele é um agente, que ele entregou, que é mentira isso, como o Genuíno. O Genuíno adoram dizer que o Genuíno traiu a guerrilha do Araguaia, isso não é verdade, o Genuíno foi capturado antes de começar a guerrilha do Araguaia, quando o exército estava cercando, antes de começar os combates. E o Genuíno foi avisar o outro destacamento e tinha uma emboscada e pegaram ele. E torturaram muito ele. Eu conheço o Genuíno de dentro da cela do DOPS, com as canelas em carne viva, porque o pau de arara machuca, mas a cadeira do dragão corta a canela da pessoa e que chega no osso. A canela é canela, ali é um pouquinho de carne, o resto é osso. O Genuíno tem isso, o Genuíno tem a saúde abalada por todas as torturas que ele sofreu. E o José Dirceu, a mesmíssima coisa. O Dirceu veio para cá, para o Paraná, ficou lá na cidade de Cruzeiro do Sul e ele ficou protegido porque ele era um dos dirigentes. E os outros, as infiltrações alcançaram, o Anércio Zamas, o Otávio Ângelo que foram infiltrados, Nathanael Girardi, esses caras que trabalharam para o inimigo entregaram esses outros. o Luiz Eduardo Pires Fleury e outros que eram comandantes, o Benetazio, foram todos abatidos. O Dirceu como estava, Cruzeiro do Oeste, desculpa, falei do Sul, não, é do Oeste. O Dirceu como estava protegido, blindado, para não aparecer porque era essa a instrução, ele não chega a ser preso. Ele fica aqui, depois ele sai do país e depois volta ao país mesmo, ele volta uma segunda vez, fica aqui tentando reorganizar e depois, quando houve o processo de anistia, ele saiu do país. Então, eu defendo o Dirceu dessa acusação que eu acho um absurdo total, uma canalice ficar tentando dizer coisas desse tipo. Então, o Molipo, eles foram abatidos sistematicamente e tem esses três que são pessoas que mudaram de lado, do trabalho, sei lá, mas os outros foram todos mortos em tortura, torturados assim, barbaramente e foram dizimados, os 18, dos 28, os 18 são assassinados. Então, assim, essa é a história do Molipo, que é uma organização que tentou mudar os rumos, mas acabou fazendo igual e acabou vítima da ação de uma repressão extremada que não perdoou nada nem ninguém. Então, não sei se eu te respondi, Meg, mas é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Arnaldo Filho, camaradas, apenas lembrando que neste sábado, início às 10 horas do assentamento ali, vive próximo a Londrina, Lula e Requião e nós vamos tentar mostrar aqui no nosso canal, vamos pegar a imagem de repente do canal do PT ou do Lula, de um outro qualquer, vamos tentar, dentro do Brasil ao vivo aqui no canal, mostrar um pouco sobre essa festa, sobre esse ato importante que é a chegada do Requião ao partido das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, muito obrigado a todos e todas, obrigado mesmo à participação de vocês. Eu vou passar a palavra para os nossos grandes companheiros, ao Ronaldo, é que corrigiu aqui, cruzeiro do Oeste, muito obrigado. Fernando Nando, o que é canela de dragão? Não é canela, é cadeira de dragão. É uma cadeira de madeira rústica que tem o assento e o encosto revestido de metal e a pessoa fica com os braços presos no braço da cadeira e as pernas colocadas embaixo da cadeira e na frente tem um travessão de madeira bem rústica que fica segurando a canela da pessoa e quando dão o choque a pessoa se estica e empurra essa madeira e aí ela vai, ela, pelo efeito do choque, ela faz uma, vai comendo a canela da pessoa e chega ao osso e é uma dor insuportável. Muito bom. Então vamos passar para os nossos companheiros dar um até logo para vocês, logo, logo a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal ou no canal do Magrão, é muito importante para a gente sempre estar revivendo isso, não esquecer nunca, a gente precisa lutar, estamos vivendo um momento muito sombrio no Brasil com a chegada da extrema direita ao Palácio do Planalto, então nós temos muita luta para fazer e essa luta pode ser recheada, pode ser receber a inspiração, a gente sabendo desses detalhes importantes que o nosso grande companheiro Ivan Seixas trouxe hoje aqui para nós que a gente quer agradecer demais. Edmilson Magrão, palavra com você, grande companheiro. Alguns recados, Gilberto. Então, assim, amanhã é uma data histórica aqui para nós, os paranaenses, eu sou petista desde 2000, eu nunca fiz uma campanha para um candidato do PT com condições reais, com condições mínimas de conseguir se eleger, então amanhã é uma data histórica, o Partido dos Trabalhadores recebe o Roberto Requião amanhã no partido com presença garantida confirmada, aliás, o Lula já está em Curitiba, já apertou a mão do Requião hoje. Então, para nós aqui no Paraná, pessoal, vocês não sabem o que é um Estado como esse aqui do Sul receber um ícone, um dos ícones da política brasileira, com todos os limites que o Requião possa ter, a gente receber ele no nosso partido é uma honra imensa. Eu comentei agora com os companheiros do PT, eu finalmente vou fazer campanha para o Requião com ele no meu partido. Não tem preço. E o Arnaldo lembrou muito bem aí, a agenda que o Arnaldo estava falando, Gilberto, é uma agenda do Lula com o MST lá em Londrina. Então, vai ser sábado. Amanhã, em Curitiba, filiação do Roberto Requião, sábado, no assentamento ele vive em Londrina, uma experiência magnífica que só o presidente Lula tem capacidade de valorizar e faz isso desde há muito tempo. Então, primeiro, esse desabafo que eu acho que não é pouca coisa e são sinais que a gente vai colhendo sobre os bons ventos que sopram, que vêm soprando, começa devagarinho e a gente espera que isso transforme num vendaval da democracia em outubro. O outro recado é o seguinte, o Ivan ainda não sabe. Nós vamos tentar, se nós não tivermos muito beudo no sábado, à noite, fazer uma live direto lá da casa dele, que eu vou visitá-lo em Fora do Iguaçu. Se a cerveja não tiver muito alta, nós vamos fazer uma live zoar o plantão lá na casa do Ivan. Vai ser um prazer conhecer o Ivan pessoalmente, vai ser finalmente amanhã. E é isso, gente. Obrigado, Gilbert, mais uma vez, uma parceria que eu dou muito valor, você sabe disso, e a gente precisa seguir produzindo esse tipo de conteúdo em conjunto, acho que é importante. Para além do Ivan, para outros conteúdos, a gente pode ir engrossando os nossos canais, o canal maior, ajudando o canal menor, o canal menor, a gente é meio besta, a gente é pequeno, mas a gente é metido a besta, a gente se acha. Então, a gente sempre tem alguma coisa para ensinar, alguma coisa para aprender na lógica do companheiro Paulo Freire. Beleza? Beijo no coração de todos e todas vocês, pessoal do chat, foi uma honra estar por aqui. Ó. Bacana demais, Magrão. A honra é nossa, a alegria é nossa, sinceramente. Eu quero só lembrar que nós vamos receber domingo agora o Requião aqui do canal, tá? No Brasil ao vivo na parte da manhã. Requião vai estar conosco domingo que vem. Quero agradecer novamente aqui o Fernando Nando por um outro superchat, superstick, muito obrigado, ele não escreveu nada, muito obrigado. Arnaldo, obrigado, Vera Lúcia, Meg, Fernando Nando, meu irmão Givaldo, é terrível, uma tradução pequena dos horrores que a extrema-direita pode produzir. Muito obrigado a todos e todas. Paulo Roberto Carneiro das Minas Gerais, muito obrigado. Grande companheiro Ivan Seixas, já estou até com ciúme, rapaz, de não poder estar tomando cerveja com vocês ainda. mas não vai faltar oportunidade, a gente vai mesmo tomar umas cervejas, ficar bêbado, até cair para conversar um monte de coisa e até de política. Ivan Seixas, palavra com você, grande companheiro. Eu só queria fazer um pequeno comentário em cima de uma postagem aqui da Meg, que ela fala que isso aqui para mim é muito importante. Estados Unidos enviava torturadoras especializadas para treinar militares daqui. Meg, tem a Escola das Américas, que ficava no Canal do Panamá e hoje fica lá no Fort Leavenworth, que é o mesmo forte que treinou o general Golbiri do Couto e Silva. E eles mandam realmente pessoas para instruir torturas aqui no Brasil. alguns, a esquerda conseguiu pegar. Então, você tem o Dan Mitrione, que passou pelo Brasil e os Tupamares no Uruguai justiçaram. Passou por aqui e ficou por aqui o capitão Charles Chandler, que ele era torturador no Vietnã. Os vietnamitas pediram, dizendo, ele está aí no Brasil. e aí foi localizado e foi justiçado. Fora o Borlinson e outros que eram também dessa turma. Então, eles realmente treinavam os torturadores lá na Escola das Américas e mandavam para cá, para eles torturarem e também ensinar a tortura. O Brasil foi o grande articulador das ditaduras na América Latina a serviço dos Estados Unidos. O golpe no Chile foi dado com a presença dos militares brasileiros que torturavam e torturaram dentro do estádio nacional. Então, assim, não tem como dizer que não foi. Isso aí tem documentos, tem tudo que provam isso. A MEC está escrevendo aqui, Ivan, eu estou para te falar que a origem do nazismo é americano e não alemão. Eu acho que Hitler foi treinador. Não, aqui no Brasil, só para vocês saberem, aqui no Brasil, a origem não foi nem alemã nem americana, foi francesa. A escola francesa de torturadores que agiu dentro da Argélia, combatendo a resistência argelina pela independência, que depois eles mandaram para cá. O mais famoso deles era o general Paul Ossarress, que era um instrutor de torturas da França, que veio instruir os torturadores brasileiros. E junto veio fazer negócio, vender armas francesas para o exército brasileiro. Então, assim, essa é a prática dos imperialismos. O mais assintoso é o imperialismo dos Estados Unidos, Unidos, mas o imperialismo francês fez isso, o imperialismo inglês mandou instrumentos de tortura, como a geladeira e outros, os alemães também. Então, assim, todos eles agiram aqui no Brasil. O mais proeminente é o dono da América Latina, que eles acham isso, que são os Estados Unidos. bom, eu só queria agradecer muito, 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 muito a gente poder ter feito esse programa, que eu acho que é um dever nosso. Agradeço todo mundo que participou aqui, e o que eu já faço questão sempre de dizer, essa interação, essa troca de informações é super importante. E a nossa participação aqui não é de quem sabe mais, mas é de quem tem uma experiência a passar e tem a reflexão a fazer junto com vocês todos, vocês dois e o pessoal que nos assiste, para a gente poder se instrumentalizar, se armar com argumentos para enfrentar a direita, para a gente poder fazer um bom parlamento na eleição que vem, em outubro, a gente elege um parlamento com gente decente, com gente que possa lá na Câmara de Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas, possa-se ter gente que defenda os interesses do povo. Nos governos, tenha pessoas que defendem os interesses do povo também. É só você ver o que o consórcio do Nordeste fez que neutralizou o delinquente com relação à vacina. Então, esse tipo de coisa é muito importante. O poder dos governadores é grande. O problema é que eles não agem porque eles não querem. Quando querem, como é o caso do Nordeste, foi ótimo. Então, assim, a gente tem que se preparar para esse embate. Não é derrotar o Jair Messias Bolsonaro, é derrotar o fascismo, que hoje tem o nome de bolsonarismo. bolsonarismo. A gente precisa derrotar essa gente, exorcizar isso da sociedade brasileira e conter eles como eles estavam contidos antes, para devolver alegria para o nosso povo que não merece ter esses delinquentes governando o país e destruindo tudo que estão destruindo. Então, acho que, assim, é muito importante a gente ter esses diálogos e a gente poder fazer a nossa contribuição. Nós temos essa contribuição. E quando o Gilberto e o Magrão falam de apoiar os canais, não adianta ficar reclamando da Globo, que a Globo é uma merda, que todo mundo sabe que é uma merda, historicamente, foi criada pela ditadura. Nós temos que esvaziar ela e dar poder para esses canais, que são canais que prestam serviço, que falam a linguagem do povo que defende o povo. Então, é prestigiar, dar like, mandar esses troços todos que eu não sei o que que é, esses super esticos, não sei o que, se associa, se filia, reza, sei lá que diabo mais que faz, mas, assim, tem que prestigiar esses canais, porque esses canais são os canais nossos. Nós não temos a Rede Globo, mas nós temos esses aqui. E esses dois aí, não adianta a aparência de gente rica que eles têm, eles não ganham porra nenhuma, que eu vi outro dia, eu vi outro dia com o Gilberto, conversando com ele, o que o YouTube dá, puta, não dá nem satisfação, às vezes. Então, prestigie os canais, porque esses canais são nossos. Tá bom? Bacana. Bacana demais. Quero dar um abraço aqui na Ana Clara, lá de São Paulo, que chegou aqui, chegou atrasado, mas chegou, isso que é importante. Agora, fique só um pouquinho, que a gente tem uma homenagem para fazer para todas as mulheres, companheiras e companheiras e para os nossos companheiros que estão aqui para a gente fechar. E depois a gente passa a palavra novamente para o Magrão, porque ele é o cara da festa hoje aqui, do encontro da aula. Então, segura um minutinho e o que a gente vai colocar aqui para vocês, isso aqui. Olha aqui, ó. Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar Um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede Por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa E continua acesa Esse bem no que viu e no que virá Imagina a lua lá Quero sorrir de novo já Quero ver nosso todo lá Sofrimento pede pressa Imagina a lua lá Meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar Chama o homem Que a hora é essa Imagina a lua lá Pego sorrir de novo já Quero... Quero tanto ter alguém Que sim Então tá aí Companheira de Milso Magrão Muito obrigado, cara Vou passar a palavra para você para você fechar Então é isso, gente Obrigado mais uma vez Pela paciência de vocês Os superchats todos Os superstickers todos As inscrições todas O que Ivan Martela na nossa cabeça Acho que na sua Tá bem, Gilber? É que a gente precisa Fortalecer esses canais Eu sou péssimo em fazer propaganda Eu sou péssimo em pedir inscrição Eu sou uma porcaria, na verdade E a gente... A começar pelos valores, né? 2,90 Que é... Não sou puerto Chines vagabundo Vamos falar E o agronegócio pagando bilhões Daquele febrezinho De um bloco e outro Do Globo Rural A gente tem se desdobrado Eu tenho me desdobrado Eu tenho aula em tempo integral Eu dou aula das 7h10 Às 5h15 da tarde Numa escola do campo Fica uma hora da minha casa Eu pego um ônibus... Sempre tem um cretino Que pergunta pra você Além de dar aula Você não trabalha? Sempre tem É isso O Gilberto também é professor Sabe disso, não é? Eu ouvi muito, muito O que eu estou conseguindo Produzir no canal É o que está dando É o que eu estou conseguindo Não estou conseguindo mais Porque eu realmente Não tenho tempo Não estou tendo tempo Mas o que a gente consegue fazer É com uma intencionalidade Muito positiva É ocupar essa... Eu faço uma analogia Bem curiosa, né? Esse grande latifúndio da comunicação Improdutivo Invadido pela direita Que é o YouTube Nós precisamos ocupar esse espaço E fazer produzir a nossa narrativa Quem que vai fazer isso? Nós Os nossos canais Os nossos canais Sejam canais pequenos como o meu Canais maiores como o Resistência Contemporânea Outros tantos canais menores que tem por aí Não basta... Galera, é muito sério o que eu vou dizer, Gilberto Não basta termos meia dúzia de canais Com meio milhão de inscritos Precisamos ter mais Precisamos ter cem Duzentos Trezentos Mil canais progressistas Com trezentos, quatrocentos mil inscritos Para a nossa voz ficar grandona Para a gente não ficar falando Só para dentro da nossa bolha De qualquer forma Eu agradeço a parceria Eu conheci vocês por acaso E já passei o contato do Ivan E virou uma parceria louca também E eu acho que a gente tem que produzir A gente tem feito bonito A gente tem tentado, pelo menos Produzir, dando o nosso melhor Produzir a melhor narrativa Que interessa a classe trabalhadora A classe popular E a gente vai fazendo o que é possível Aí vocês têm que acreditar na gente Bora lá Pessoal que está assistindo Pelo Inteligência e Mandar Mídia A audiência é menor Porque o canal é menor Corre no Resistência Contemporânea Se inscreve Não vai perder tempo de live E quem está lá ao contrário Faz a mesma coisa E a gente vai fermentando o bolo É assim que funciona Ó Beijo, obrigado Ivan Mais uma vez Fantástico E não estou brincando não Sábado vai se preparando Bêbado ou não Nós vamos fazer uma live amanhã Eu já te falei Amanhã é sexta Amanhã é sexta Sábado Só estou esperando saber A hora que você chega Para estender o tapete vermelho E contratar os garçons Logicamente Para atender você adequadamente Anda clara Anda clara Digita Canal Acima da Mídia Inteligência Acima da Mídia Você vai achar rapidão Inteligência Acima da Mídia Tá bom Aí você vai Vai lá e escreve Eu quero agradecer também Em nome do canal A nossa grande companheira Adriana Copp Pelo Super Stick Muito obrigado Querida companheira Então é isso Se querem falar alguma coisa Por favor Bacana Tchau, Bagrão Obrigado Obrigado, Ivan Obrigado para a Silvana Que está aí ao lado Trabalhando Muito obrigado, gente Tudo de bom para vocês E a gente vai se falando Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau